E aí pessoal, bem-vindos ao TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de trilha sonora e nós vamos relembrar da trilha nacional da novela Vale Tudo. Curte nostalgia e trilha sonora? Então se inscreve no TV80, porque aqui toda semana a gente faz viagem para os anos 80 e para os anos 90. Então se curte Viagem no Tempo, se inscreve, deixa o joguinho e vamos para a nossa viagem musical de hoje? Atendendo às sugestões da Simone Honório, do Anderson França e do Francisco Gomes, nós vamos relembrar da trilha nacional da novela Vale Tudo. A novela Vale Tudo foi produzida e exibida pela Rede Globo entre 16 de maio de 1988 até 6 de janeiro de 1989. E a novela foi escrita pelo Gilberto Braga, pelo Agnaldo Silva e pela Leonor Baceres. E a trama ali narra como pano de fundo a falta de ética e a corrupção que tinha no Brasil ali no final da década de 80. Onde na trama, narra a história da personagem Raquel, que foi casada com Rubinho, a quem ela se separou cerca de 10 anos depois. E depois de uma discussão, ela decidiu abandoná-lo e ir morar em Foz do Iguaçu, na casa do seu pai Salvador, junto com a sua ambiciosa filha chamada Maria de Fátima. E o único bem que as duas tinham ali era a modesta casa ali do Salvador, que passou por o nome da neta. E lá em Foz do Iguaçu, a Raquel vive como guia de turismo e depois que o pai dela, o Salvador, morre, a Fátima, a filha dela, vende a casa sem comunicar nada para a mãe e vai embora para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. Afinal, a Fátima é o oposto da mãe, ela é inescrupulosa e tem horror à pobreza e faz de tudo para enriquecer. No Rio de Janeiro, ela se envolve com o César Ribeiro, que é um ex-modelo ali que teve o mundo aos seus pés ali nas passarelas, mas agora acabou se tornando garoto do programa. E logo depois, a Raquel também parte para o Rio de Janeiro à procura da filha e conhece o administrador de empresa chamado Ivan. E os dois acabam se apaixonando. E para ganhar a vida, a Raquel começa a vender sanduíches na praia. Quanto a mãe trabalha honestamente, a Fátima é apresentada por César a Solange do Prat, que é uma produtora de moda ali da revista Tomorrow. Então a Raquel passa a atuar como modelo e vai morar com César, que incentiva ela a seduzir o milionário Afonso Reutemann, que é namorado de Solange. E o Afonso é filho da poderosa empresária Odete Reutemann, que é diretora ali de uma companhia aérea. E a trama ali passa a mostrar as duas histórias, a da Maria de Fátima que quer casar ali com o Afonso para dar o golpe, e também a vida da Raquel ali, que vendendo sanduíche acaba conseguindo subir na vida e vira dona de uma cadeia de restaurante e se torna uma mulher rica. E basicamente esse é o enredo ali da história da novela. Ela vive fingindo que pertence a um outro mundo. Eu quero ir embora dessa cidade. E nunca mais quero ver ninguém que tenha morado ou tenha passado por aqui. Tem fixação por status, poder, ascensão social. Eu quero que você arranje um bom fotógrafo. Não importa se for uma fortuna, eu pago. Eu quero que seja o melhor. Fátima. Uma ambição sem limites em nome de um único objetivo. Subir na vida. Eu vou me dar bem. Aliás, eu já tô me dando bem, se você quer saber. Vale tudo. A nova novela das oito, de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basset. Estreia nesta segunda. Rede Globo. E essa novela foi responsável por um dos maiores mistérios ali da teledramaturgia, pois o Brasil inteiro queria saber quem foi que matou a Dette Reutemann. Quem matou a Dette Reutemann? Não é pra falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Magi, que tanto gosta de aparecer nos seus pratos, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão pra quem acertar. Escreva para a caixa postal 7812 São Paulo, dizendo, E a trilha sonora da novela foi lançada no ano de 1988. Vale Tudo em Disco de Pisa, som livre. E trazia na capa o ator Antônio Fagundes como personagem Ivan, onde você pode ver aqui que tem uma foto dele sentado aqui com a mão no queixo, vestido como personagem e do lado o nome das músicas e dos cantores. Colocaram aqui em cima o logo da novela e você pode ver que tem até o logo da Rede Globo aqui embaixo, bem disfarçado, aquele logo antigo. E o verso da capa é bem simples. Não colocaram nenhuma foto do Antônio Fagundes, só colocaram as músicas do lado A e as músicas do lado B, e o logo da novela e a ficha técnica do disco. Ou seja, é uma capa bem simples na minha opinião, mas que até relembra bem a novela. Só que na minha opinião a capa mais marcante é da trilha sonora internacional. Mas essa trilha tem várias músicas marcantes que nós vamos relembrar agora. O disco abre com a música Brasil, cantada pela Gal Costa, que era tema de abertura da novela. Não me convidaram pra esta festa pobre Apagar sem ver toda essa droga Fiquei na porta estacionando os carros Brasil, mostra a tua cara O nome do teu sócio, confia em mim A música 2 é a música Tá Combinado, cantada pela Maria Bethânia, Que era tema da Raquel e do Ivan Então tá combinado é quase nada É tudo somente sexo e amizade Vermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Abrirmos a cabeça Para que a final floresça Então tá tudo dito E é tão bonito E eu acredito num claro futuro A música 3 é a música Terra Dourada, cantada pelo cantor João Bosco, Que era tema das locações ali que tinha em Búzios e também na zona sul do Rio A música 4 é a música Pense e Dance, cantada pelo grupo Barão Vermelho, que era tema da Maria de Fátima e do César A música 5 é a música Pontos Cardeais, cantada pelo Ivan Lins, que era tema da Leila A música 6 é a música Sombra da Partida, cantada pelo Hit, que era tema do Afonso Nada mudou ainda Nós estamos aqui Eu vi o amor fugindo em teu olhar Quem quer mais uma vida Eu vi o amor fugindo em teu olhar E o peso desse mundo, amor A música 7 é a música Todo Sentimento, cantado pela Verônica Sabino, que era tema da personagem Heleninha A música 8 é a música E, cantada pelo Gonzaguinha, que era tema da locação do centro do Rio de Janeiro A música 8 é a música E, cantada pelo Gonzaguinha, que era tema da locação do centro do Rio de Janeiro É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso humor A gente quer calor no coração A gente quer ter muita saúde É, a gente não tem cara de panaca A gente não está com a bunda esportada na janela Pra passar mão nela A música 9 é a música Pensou nisso amanhã, cantada pelo Nico Rezende, que era tema do Ivan Um dom Não me negar a ser feliz Era muita história pra poder contar Mas se ela fica complicada Eu se adoro no nariz O que você é pra mim Nosso caso quero viver agora A música 10 é a música Isto Aqui O Que É, cantada pelo Caetano Veloso, que era tema da personagem Raquel Isso aqui, oh oh Esse Brasil que canta e é feliz Também um corpo de uma raça E não se entrega, não A música 11 é a música Faz parte do meu show, cantada pelo Cazuza, que era tema da Solange e do Afonso Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Faz parte do meu show Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Vago na lua deserta das pedras do arcoador Faz parte do meu show A música 12 é a música Besame, cantada pela cantora Jane Dubocchi, que era tema do César A música 13 é a música Um Mundo Só Pra Nós, cantada pelo Grupo Gás, que era tema do Tiago Não dá pra me convencer Estou vivendo instantes de dor Na fé nesses olhos Medo da minha loucura Buscar no seu corpo prazer Passados no suor de depois insisto Sou a chama que vai buscar o futuro E o disco encerra com a música Sem Destino, cantado pelo Léo Gundelman, que tocava ali quando mostrava o núcleo rico da novela Então como vocês podem ver pessoal, é uma trilha sonora bem nostálgica, traz músicas de sucesso dos anos 80 E a maioria dessas músicas é relembradas até hoje Eu pessoalmente não sou muito fã dessa trilha sonora Acho que ela tem poucos sucessos Mas ela traz algumas músicas marcantes Como a música do Hit, como a música do Cazuza E além da música da abertura Que é relembrada até hoje como tema da novela E se você quiser relembrar dessa trilha sonora Eu vou deixar o link dela aqui na descrição Onde você pode escutar ela completa E relembrar ali da década de 80 Então pessoal, gostaram de relembrar dessa trilha? Se você gostou, deixa o joinha para fortalecer o vídeo Ative as notificações Compartilhe esse vídeo com seus amigos E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80